A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou uma emenda ao projeto 62 de 2021 de autoria do deputado Lídio Lopes do Patriota, que visa tornar a fiscalização ambiental mais rígida. A proposta exige que laboratórios que realizam medições ambientais sejam acreditados pelo Inmetro, assegurando que os relatórios emitidos sejam confiáveis e precisos, o que é essencial para evitar danos ao meio ambiente. Esse projeto estava tramitando há algum tempo, já tinha passado por essa casa, depois em plenário houve uma discussão ampla em relação a essa... Na verdade o projeto traz uma exigência para que os laboratórios que realizem relatórios, laudos para a instalação de projetos que envolvam a possibilidade de impacto ambiental, o projeto exige uma qualidade melhor desses laudos, um ISO, um acompanhamento maior. Havia muita discussão, houve um acordo com o autor do projeto e também envolveu questões com demais laboratórios que atuam nessa área, para que houvesse um prazo para que essa norma pudesse entrar em vigor. Então foi dado um prazo agora de cinco anos para que os laboratórios se organizem e tenham condições de emitir esses laudos com mais segurança. Então o projeto traz segurança para que não aconteça danos ambientais, para que esse relatório tenha mais qualidade e a gente possa ter a garantia de que projetos industriais, empresariais não venham criar maiores problemas para o nosso meio ambiente. Então é um projeto importante, houve a adequação, hoje claro nós aprovamos aqui com emenda assinada, inclusive por todos os membros da CCJ, a constitucionalidade do projeto, o Estado pode concorrer com a União nessa questão de projetos nesse sentido. Nos últimos 15 anos, Mato Grosso do Sul registrou um crescimento impressionante na sua indústria de transformação, com um aumento de 921%, liderando o país segundo dados do IBGE. Essa medida chega em um momento crucial, reforçando a importância de proteger o meio ambiente diante da expansão industrial. O projeto agora volta para análise em plenário. O projeto agora volta para análise em plenário.